Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a mais um vídeo de agenda aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo, espero que o ambiente esteja melhorando, a qualidade dos vídeos estejam subindo, tá bom? Galera, essa semana aconteceu muita coisa, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção pra vocês é que o Deathmath lá de agosto aconteceu lá no início da semana, lá na segunda-feira, foi muito legal, o Deathmath é aquela partida, aquela jogatina onde participam todo mundo que colabora financeiramente com o canal e o vencedor desse torneio, dessa partida, ele ganha uma aqui, numa lista de mais de 100 jogos que eu tenho aqui, tá galera? Eu não me lembro quem foi o ganhador, tá? Mas eu acho que eu já, inclusive, já até transferi aqui pra eles, se não me engano, tá? Se eu não transferir, por favor, me cobre lá no Discord, galera. Além disso, falando um pouquinho mais do que aconteceu, Port Royal, né? Mais alguns episódios saíram, mas eu vou finalizar a série, eu acho que já deu pra gente dar uma olhada no que vem como preview aí do jogo, deu pra ter uma ideia, deu pra entender o que o jogo tá se propondo e eu vou encerrar a série neste momento, né, galera? E um outro jogo também que me chamou muita atenção nessa semana, galera, e que eu espero boas coisas dele, é o Waylanders, que saiu lá na sexta-feira, na parte do meio-dia, eu acho, se não me engano, e foi um jogo que me chamou muita atenção porque ele tem aquela pegada Dragon Age, só que ele traz também a mitologia celta pra dentro dele, eu gostei muito desse esquema do jogo e é um jogo que eu vou acompanhar de perto, nem que não seja pra não trazer pro canal, geralmente esse gênero não é bem aceito por vocês aqui no canal, mas é um gênero que me agrada, principalmente na parte da história, como que eles vão contando a história e tudo mais, e o Waylanders me surpreendeu positivamente. É importantíssimo dizer, novamente, né, que o jogo está em early, 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 early access, é o preview do preview, galera. Então, assim, não fiquem bravos porque tá faltando cutscenes, porque tá faltando voz, porque tá faltando som, porque tá faltando mesmo, os desenvolvedores falam isso quando você abre o jogo lá, tá? Eles só querem mostrar mais ou menos pro público já o que que tá acontecendo. E, por último, mas não menos importante, o jogo que eu quero comentar também é o New World. New World é o novo MMO que a Amazon vai lançar no ano que vem, e ela soltou o preview agora, tá em open preview ou em beta, em beta fechado, o preview fechado, alguma coisa assim, e eu tive a oportunidade de jogar, eu ganhei mais duas keys também, além da minha extra, distribuí pros meus padrinhos, e eles jogaram comigo e a galera tá curtindo, galera. Tem muita gente falando mal nos fóruns, mas, no geral, o pessoal tá reclamando que tá faltando conteúdo. Poxa, tá faltando conteúdo mesmo, é preview do jogo, o jogo é pra ser no ano que vem, até o ano que vem tem muito mais conteúdo dentro do jogo, é só pra você sentir como que tá o jogo, o jogo não tá refinado, não é isso, tá? É só pra você sentir, ver como é que é a mecânica, ver como é que as coisas, se isso vai te agradar, se não vai, se é um jogo que você vai querer jogar ou não vai, se te apetitou ou não te apetitou, não é, ah, tá faltando conteúdo, é óbvio que tá faltando conteúdo, faltou um ano, galera, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, dado aqui a minha tristeza e o meu recado com o pessoal aí do New World, vamos pra agenda que tem muita novidade que eu quero mostrar pra vocês, galera. Galera, então essa é a nossa agenda, né? Olha só, olha que lindo tá isso aqui. Vamos falar do que que passou, na semana que passou, né? Faltaram vídeos na quarta-feira, na quarta-feira eu tive alguns problemas que eu tive que resolver, e acabei não conseguindo trazer nenhum vídeo e, novamente, né, eu fiquei sem gravar o Vale a Pena. Esse domingo, o domingo que passou, eu sabia que já não ia dar pra gravar o Vale a Pena, tinha, assim, 1% de chance de acontecer e realmente não aconteceu, isso tá ok. Eu não gravei o Tibia Hunt também, né, que é na quarta-feira, eu pretendo continuar, eu pretendo trazer Tibia pro canal, galera, isso vai acontecer, tá? Não nessa semana, vocês já vão entender porquê, mas Tibia vai ter o horário fixo lá na quarta-feira, eu quero trazer algumas hunts, algumas coisas, porque eu quero que a galera que tá interessada venha pro meu canal, porque eu estou interessado em jogar Tibia, é simples assim, tá? E, além disso, eu também não gravei o vídeo de YouTube, eu quero explicar uma coisinha, que é a grande novidade que tem aqui hoje, que eu quero contar pra vocês, se você chegou no vídeo até aqui, fica mais aí que eu vou contar uma grande novidade pra vocês, vocês vão entender porquê que o vídeo de YouTuber não tá saindo, galera. E o Hearts of Iron 4 tutorial, infelizmente, eu também não consegui gravar no sábado, foi muita loucura esse sábado pra mim, e você vai entender também quando eu contar a novidade, galera. Galera, olha só o que nós temos pra essa semana que vai vir. Primeira coisa que você tem que saber é, amanhã, segunda-feira, vai ter lançamento Cruzeiro de Skins 3, e a partir das 11 horas da manhã, eu vou estar ao vivo, lá na plataforma roxa, tá? Porque tem que ser streamado, eu não posso soltar vídeos de Cruzeiro de Skins 3 amanhã, amanhã eu só posso soltar streams. Então, lá na plataforma roxa, se você não me segue, já clica aí, o link tá na descrição, provavelmente. clica lá, me segue lá, porque a partir das 11 horas teremos conteúdo de Cruzeiro de Skins 3 ao vivasso pra vocês, em primeira mão, com o Aka, né? Primeira mão do Aka, porque outras pessoas já estão... Enfim, eu quero jogar Cruzeiro de Skins 3, vai ter muito Cruzeiro de Skins 3 nessa semana, basicamente, tá? A maior parte das pessoas que já me acompanham, que conversam comigo lá na live, eu já contei que tem um multiplayer gravado, que eu joguei com o Void. Nós ainda estamos gravando, tem coisa pra acontecer ainda nesse multiplayer, mas o fato é, tem multiplayer gravado, e ele vai começar, e eu vou começar a soltar também nessa segunda-feira, tá, galera? Além disso, a série de Stoneheart, ela continua, ela tá toda aqui, eu vou fazer o possível pra soltar um episódio por dia aqui de Stoneheart. Não sei se vai ser possível, isso aqui é a minha meta, mas eu não sei se vai ser possível, já vou contar pra vocês, porque tem alguma coisa de novidade. E outra coisa que eu vou tentar também manter, pelo menos por mais dois episódios, é a série de Foundation aqui no canal, tá, galera? Eu também não sei se vai ser possível, porque, reparem, eu nem coloquei nada aqui nesses horários. Eu, enfim, vocês já vão entender, vocês já vão entender, eu vou chegar lá. O fato é, galera, hoje, ainda hoje, eu quero soltar um vídeo de Hearts of Iron 4 tutorial, porque eu já estou devendo isso já tem, sei lá, umas três semanas. Então, eu quero soltar hoje, nem que seja um vídeo não editado, enorme chance dele ser não editado, tá, galera? Então, a constância do vídeo, a fluidez do vídeo é diferente, quando eu não edito, vocês vão entender o porquê, quem acompanha a série, pelo menos. Mas eu vou soltar, porque já tem muito tempo que eu estou prometendo esse vídeo, e eu vou tentar gravar e soltar pra vocês. E hoje, galera, eu vou tentar também, isso aqui também vai ser bem difícil, porque hoje eu estou bem corrido, mas eu vou tentar soltar um vídeo de vale a pena, falando sobre o New World, tá? Minhas opiniões, e se vale ou não vale a pena, você adquirir o New World hoje, tá, galera? Então, eu vou tentar fazer um vídeo sobre o New World, eu acho que eu já tenho bastante conteúdo sobre isso, então, eu quero mostrar pra vocês se vai valer, se não vai valer a pena, enfim, coisas desse tipo, tudo bem, galera? Galera, agora, tá, vamos... Eu acho que já deu pra vocês entenderem a agenda, vai ter Cruzeiro de Skins pra caramba, vai ter uma série minha, jogando single player de Cruzeiro de Skins 3, vai ter a série multiplayer, eu ainda não coloquei a série de tutoriais aqui, eu ainda não vou conseguir lançar ela nessa semana, porque tá uma loucura, mas na outra semana eu já pretendo também colocar uma sériezinha de tutoriais de Cruzeiro de Skins 3 pra quem vai começar a jogar e ainda não tem muita ideia, tá, galera? Lembrando, tá, é sempre importante falar isso, o cara de Cruzeiro de Skins, galera, é o Void, não adianta, se você quer um conteúdo fera de Cruzeiro de Skins 3, é lá com o Void, eu vou criar meu conteúdo aqui, eu acho que ele tá bacana, ele tá atragável, mas longe de mim falar que eu manjo de Cruzeiro de Skins 3 igual o Void, não manjo, galera, quem manja é o Void, é o jogo Cruzeiro de Skins 3, tá, galera? Então, dito isso, vamos pro encerramento aqui, que eu quero falar sobre a grande novidade que vai acontecer. Galera, é o seguinte, tá, eu acho que eu ainda não cheguei a comentar isso com ninguém, nem nas lives, nem com os padrinhos, nem nada, mas o fato é, eu estou me mudando, tá, eu moro numa casa hoje, a casa é pequena, eu vou mudar por diversos motivos, e nessa mudança, eu vou ter um ambiente que vai ser um pouco melhor pra gravar, e isso é muito impactante pra mim, impactante pra minha família no geral, então, é isso que tá me segurando, é isso que tá tirando todo o meu tempo nessas últimas duas semanas que passou, e provavelmente nas duas semanas que estão por vir também, então, eu peço a compreensão de todo mundo, se algum vídeo faltar no canal, se alguma coisa acontecer, por favor, entendam, mudança é foda, essa mudança tá sendo mais foda ainda, tem muita coisa, muito problema pessoal acontecendo, que, enfim, não venha calhar, eu compartilhar aqui com vocês, mas o fato é, eu estou de mudança, muita coisa vai mudar, eu vou ter um ambiente um pouquinho melhor pra gravar, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar sem internet nesse novo lugar, tem isso também, a esperança é que eu mude no meio da semana, agora, que está por vir, mais ou menos quarta-feira, então, enormes chances galera, de não ter vídeos, em alguns dias dessa semana, tá, então, eu peço pra vocês de novo, a compreensão, a sincera compreensão de vocês, tá complicado, eu estou tentando trazer vídeos todos os dias, até porque eu estou desempregado, então, o canal é praticamente o meu único, meio de ganho de dinheiro, né, meu meio de renda, e, e é isso, tá galera, essa é a grande novidade, é isso que está impactando, mas, depois que as coisas acontecerem, que as coisas se acalmarem, que tudo estiver no lugar, eu acho que, vai ter uma fluidez muito melhor, na questão dos vídeos, vai ter uma fluidez muito melhor com vocês, eu vou ter um ambiente mais legal, para gravar, e aí, eu vou começar a gravar, o vídeo de youtuber, porque, lá nesse lugar também, eu tenho, uma colocação melhor, é complicado, eu espero fazer, no primeiro episódio de vídeo de youtuber, eu vou dar uma mostrada na casa, também, para vocês, para vocês entenderem, o que que impactou, o que que impactou, talvez eu fale um pouco das diferenças, e tudo mais, tá bom galera, galera, eu vou encerrar, é, isso que eu tinha, para contar para vocês, se vocês tem qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ler, e, eu espero vê-los, no próximo episódio, do vídeo de agenda, tudo bem, aquele abração do ar, que aí, fui, 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 Obrigado.